Pós-banana internet, pós-banana internet, pós-banana internet Eu quase quebrei meu pau quando eu comi uma gordinha Pós-banana internet, pós-banana internet Vem, vem, vem gordinha, vem quebrar meu pau, 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 pau Ai eu tô passando mal, eu tô passando mal As gotinha aqui do baile, as famosa quebra pão Ela, 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 saca a buceta tranquila, meu piro não sai legal Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal, eu tô passando mal As gotinha aqui do baile, as famosa quebra pão Pós-banana internet, pós-banana internet Pós-banana internet, pós-banana internet, pós-banana internet Eu quase quebrei meu pau quando eu comi uma gordinha Pós-banana internet, pós-banana internet Vem, vem, vem gordinha, vem quebrar meu pau, 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 pau Ai eu tô passando mal, eu tô passando mal As gotinha aqui do baile, as famosa quebra pão Quebra pão, quebra pão, quebra pão Ela, 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 saca a buceta tranquila, meu piro não sai legal Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal, eu tô passando mal As gotinha aqui do baile, as famosa quebra pão Pós-banana internet, pós-banana internet Pós-banana internet, 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 pós-ban